Aua, 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 aua. Estude menos! Isso mesmo, você não ouviu errado. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra você por que você tem que estudar menos pra conseguir ter sucesso em um concurso militar. Então fica ligado, porque esse vídeo aqui vai ser muito importante pra você que tá se preparando pra ser aprovado em um concurso militar. Então já destrói o like, se inscreve no canal porque vem mais conteúdo mesurado pra você. Tiago, como assim eu tenho que estudar menos? Todo mundo fala que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que estudar muito, que eu tenho que ficar doido antes de estudar, que eu tenho que colocar a bunda na cadeira e estudar. Eu sei que todo mundo fala isso pra você. Porém, você não pode escutar as coisas, fazer essas coisas e não pensar sobre o que você está fazendo. Primeiro, vamos falar sobre você que está começando a estudar agora. Aliás, deixa nos comentários aqui, fala pra mim. Você está começando a estudar agora? Você já está estudando pra concurso militar há algum tempo? Você já fez alguma prova de concurso militar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Agora, pra você que está começando a estudar agora, pra você que não tem uma boa base no colégio, que eu tenho certeza que é a maioria das pessoas que assistem a gente no canal aqui, a maioria dos alunos saem do ensino médio sem uma boa base. Eu também fui assim. Se você leu meu livro, lá onde tudo começou, você sabe muito bem. Pra você que está começando a estudar agora, não adianta você querer começar estudando 10, 12 horas líquidas por dia. Você não vai conseguir porque você não tem esse costume. Você não tem o costume de estudar. É a mesma coisa de, cara, você nunca correu na sua vida, aí você decide começar a correr e o seu primeiro dia de treino você quer correr uma maratona. Não vai dar certo. Você vai se machucar, vai dar errado. Você vai morrer durante a corrida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar devagar. Você tem que estudar menos. Menos. Comece com uma hora. Depois você passa pra duas horas e aí você vai aumentando aos poucos. Então, a primeira dica é essa pra você que está começando a estudar. Comece estudando menos. Agora, talvez você já esteja estudando há algum tempo, mas você não está vendo rendimento nos seus estudos. Talvez você estude ali uma hora, duas horas, e aí depois você começa a bater cabeça ali com o exercício, com a questão. Não começa a entender. Começa a não entender mais nada do que você está estudando. E o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o tempo que você está estudando. Então, eu vejo muito aluno querendo estudar 10 horas seguidas. Isso não dá certo. O que você faz? Tem a técnica Pomodoro, inclusive, muito conhecida, que a gente já falei em vários vídeos aqui. É você estudar por um período, por exemplo, estudar uns 40 minutos. Aí você dá uma pausa de 10 minutos. Aí você volta a estudar mais 40 minutos. Aí você dá mais uma pausa de 10 minutos. Aí você volta e estuda mais 40 minutos. Quando você fizer isso umas três vezes, você vai e dá uma pausa maior. Ou seja, ao invés de você estudar por querer estudar por 3, 4 horas seguidas, estude menos. Estude 30, 40 minutos e dê uma pausa. E aí é importante. Nessa pausa, Tiago, o que é que eu vou fazer? Você vai mexer no celular? Você vai mexer na rede social aqui? Você vai ver, jogar videogame? Você vai assistir sua série no seu intervalo? Não. No seu intervalo, você vai levantar do local onde você está estudando. Se é no seu quarto, se é na biblioteca, se é em qualquer lugar. Cara, você vai levantar do local. Você vai beber uma água, você vai lavar o rosto, você vai andar, você vai sair do ambiente que você está estudando. Você vai, se possível, olhar para um ambiente externo, tá bom? Por uma janela, por uma sacada, por uma varanda. Você vai no quintal da sua casa, tá? Você vai oxigenar o seu corpo, sair daquele local onde você está. E aí você vai procurar relaxar. Você vai procurar pensar em nada. Você vai procurar ter um tempo onde a sua cabeça vai descansar. Não adianta você, repito, querer, no intervalo, mexer no celular, por exemplo. Mexer na rede social. Ah, deixa eu dar só uma olhadinha aqui na rede social. Sabe por quê? Porque quando você voltar a estudar, sua mente não teve descanso. Você, ao invés de descansar, você colocou mais informação na sua cabeça. Então, faça isso que eu estou te dizendo. Isso serve para você que está começando. Isso serve para você que já está estudando há um bom tempo. Estude menos. Diminua o período que você está estudando, tá? O tempo que você está estudando. No máximo ali, estude uns 40, 50 minutos estourando, tá bom? Não é à toa que no colégio, nas faculdades, o tempo máximo das aulas costuma ser o quê? 50 minutos, tá certo? Então, porque é comprovado cientificamente que esse é o período máximo que a cabeça, a nossa mente consegue ficar focada em alguma coisa. Então, estude ali no máximo 40, 50 minutos. Dê uma pausa de 10 minutos onde você vai fazer isso aqui que eu falei para você, tá bom? E volte a estudar. Fez isso umas 3 vezes? Dá um intervalo maior. Esse intervalo pode ser de 30, 40 minutos, onde você vai tomar um banho, onde você vai fazer uma refeição maior. Faça isso porque estudando menos, você vai conseguir estudar mais. Você vai conseguir ter um desempenho muito melhor nos seus estudos, tá bom? E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Um problema que você não estava conseguindo resolver. Você vai dar um intervalo, a sua mente vai continuar inconscientemente trabalhando naquele problema e quando você voltar a estudar, você vai conseguir resolver aquele problema. Fala para mim se isso já aconteceu com você. Você está lá preso numa questão de física, numa questão de matemática. Aí você dá uma pausa, você vai estudar outra matéria, você dorme e aí no outro dia você volta para aquela questão e você conseguiu responder ela. Sabe por quê? Porque sem você saber, inconscientemente, a sua cabeça ficou trabalhando naquele problema. Tá bom? Então dê tempo para a sua mente aí poder digerir as informações para que ela possa funcionar da forma correta. Tá bom? Então estude menos para que você possa ter um melhor desempenho nos seus estudos. Espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Não esquece de deixar aqui abaixo o seu comentário. Lembrando que você pode se preparar para os principais concursos militares com o Elite Mio. Eu vou deixar aqui abaixo um link na descrição para você conhecer o nosso preparatório que é 100% online. Tem um valor aí que com certeza é acessível para você. Ok? Um grande abraço. Fica com Deus. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.